Olá pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é direcionado a cuidados pessoais. Hoje é sábado, então vamos estar aqui fazendo uma limpeza de pele. Vai ser o nosso self-care. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu joinha, comentem, participem, deixem sugestões de novos vídeos. Então vamos lá. Hoje vamos cuidar da nossa pele do rosto. A limpeza de pele é um tratamento que ajuda a remover acúmulo de produtos, maquiagem, resíduos da poluição. Então é um tratamento muito bom para conservar a saúde da nossa pele. Desobstrui os poros e faz todo aquele tratamento, principalmente para pele oleosa. A pele oleosa, assim, acneica, assim como a minha, é bom estar fazendo a cada 15 dias. O procedimento é feito por etapas, né? Nós vamos seguir aqui um protocolo para estar fazendo essa limpeza de pele. Que são, primeiro, lavar, né? Lavar superficialmente, higienizar, vaporizar, esfoliar, esfoliar, máscara, refrescar, tratamento, hidratar e proteger. Essas são as etapas essenciais, né? Para você estar fazendo na sua casa uma limpeza de pele muito eficaz, que traz um resultado excelente para a saúde da sua pele. Vamos lá, então? A limpeza de pele, assim, não é aconselhável, segundo os dermatologistas, de fazer em casa, né? Mas se for aquela limpeza, assim, básica, que você possa tirar todos aqueles sacons, as sujidades da sua pele, você sim pode fazer. Não é recomendado fazer a extração, né? Remover os cravos, os comedões e, em hipótese alguma, mexer na espinha inflamada. Isso aí é sempre bom estar procurando o profissional da área, que é a estética, né? A esteticista. Então, a princípio, vamos estar aqui molhando o rosto, né? Com água fria, você vai molhando o rosto. Para estar aplicando o sabonete. O sabonete pode ser líquido ou pode ser em barra. Eu vou usar aqui um sabonete em barra, que é esse aqui, ó, da Crescindavum. Eu uso esse para pele acrílica e oleosa. Eu aplico com com o pincel. É sempre importante tirar, assim, uma vez no mês, né? Para cuidar da pele. Eu costumo fazer isso de ante-sábado, pela manhã. É essencial você estar limpando a sua pele de 15 em 15 dias, para tirar todas as empresas, para sempre estar mantendo a pele limpa e saudável. Feita essa higienização com o sabonete, a gente vai estar usando aqui, um gel de limpeza profunda. É sempre importante fazer movimentos circulares em direção sempre à orelha. Sempre para cima, ó. E dela também a gente está fazendo com as duas mãos. Foi lavado com o sabonete, mas, ó, tá sujinho. Pode estar usando a gase. Molha um pouquinho e vai ajudar a remover a sujeira. Alcança mais um nível da pele. A gase envolvida com o algodão. Feito isso, vamos enxaguar. Feito isso, vamos enxaguar. Agora eu vou estar esfoliando a pele com esse produto aqui da Nivea. Ele é 5 em 1. Limpeza extra profunda, 5 em 1. Aqui no colo também, ó, no pescoço até o colo. Movimento sempre circulares, delicados, em direção à orelha, em direção ao couro cabeludo, sempre em direção à orelha. Feito. Vamos agora remover o esfoliante. Só de esfoliar a pele. Só essa higienização aqui. Em lavar, higienizar, esfoliar, a pele já deu aquela... Aquela renovada, né? Então, vamos agora fazer a vaporização. Vou usar aqui essa vasilha. Coloquei água quente. Então, o que é que vamos fazer aqui? Nós iremos fazer uma vaporização. Coloco o rosto um pouco aqui, assim, no vapor. Feche os olhos. Pronto. Feito isso. Você vai ver se tem alguma coisa aqui assim pra remover. Remover não é aconselhável remover. Eu vou ver apenas algumas coisas assim, superficial, né? Sempre tendo muito cuidado com a sua pele, né? Pra não machucar, tudo com calma, fazendo os movimentos delicadamente. Eu vou tentar aqui só mexer aqui no nariz. Envolve o dedo aqui assim. E... Vai apertando só superficialmente. Só na parte aqui, assim, do nariz. Pra tirar só aquele... Aquele escravinho que fica por cima. Lembrando que não é aconselhável fazer isso em casa, né? Apenas esses aqui que a gente tem bastante no queixo. Só essas partes mesmo. Só essas partes mesmo. Vou passar aqui uma distrigente. Depois que a gente mexe assim com cravo, espinha, é bom sempre estar passando uma distrigente. E aí... Bem, pessoal, para tratamento eu vou usar a argila verde. A argila verde é muito bom pra pele oleosa, pele acneica. Então, vou usar apenas uma espátula. Mais um pouquinho. Coloca um pouco de água filtrada. Fazer uma camada fina. Só pra fazer mesmo o tratamento na pele. Não fiz muito grossa. Fiz bem fininha. Que eu quero fazer só uma camada fina mesmo. Não quero fazer uma... Uma máscara grossa, não. Muito cuidado com a roupa. A argila, ela mancha. Tenha muito cuidado. A gente vai depositando assim. Um pouquinho. Um, dois, dois... Um... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um... Um, dois. Um, dois. Eu vou deixar aqui essa máscara agir por 15 minutos e já volto aqui com vocês. Não pode rir, tem que ficar sempre séria pra manter a cutis organizada. E aí, pessoas? A máscara da argila ainda está endurecendo, mas eu vim aqui pra dar uma dica aqui muito importante. Eu tô durinha, gente. O ideal é aplicar a argila na posição deitada. Por quê? Porque a argila, ela vai repuxar a pele. Você estando deitada, ela vai repuxar a pele em direção, em sentido auricular. E quando você está em pé, do jeito que eu estou aqui agora, ele vai repuxar a pele pra baixo. Ele vai dar aquela caída. Então, não é bom colocar a argila e ficar em pé. O ideal é você aplicar a argila e deitar um pouco pra que a pele relaxe e repuxe pra área auricular. E outra coisa importante a se dizer. A argila, ela repuxa todas as impurezas. Ela consegue penetrar na camada um pouco mais profunda da pele do que a derme. Então, é isso, pessoal. Fiquem ligados nessas dicas aí. Faça a limpeza de pele em casa com segurança e responsabilidade. Tá certo? Vou esperar concluir o término aqui pra secar e já estou vindo retirar a máscara de tratamento. Bem, pessoal, já se passaram 20 minutos. Eu sugiro assim não demorar muito mais tempo que isso. Porque a argila, ela costuma retirar as impurezas, retirar aquela oleosidade, a tratar a pele, mas chega a um ponto que ela também, quando ela resseca e começa a repuxar demais, ela começa também a retirar os nutrientes da pele. Então, nessa hora, é bom estar lavando. Eu vou aqui lavar meu rosto. Retirar aqui a argila. Inclusive, tá repuxando muito a minha pele. Né? Essas áreas aqui tá puxando muito. E tá dando aquela leve coceirinha. Então, já vou tá removendo pra mim. Esse aqui é o momento ideal. Vou usar a gás pra auxiliar na retirada. Depois da gila, eu vou aplicar aqui um tônicozinho. Pra restaurar, né? A pele da agressão que foi causada. Com a esfoliação. Com a remoção. E com a argila. Pra finalizar, você pode estar usando ou a máscara ou o protetor solar. No caso de você ficar em casa, como é o meu caso, eu vou usar a máscara porque eu vou estar em casa. Não vou sair pra lugar nenhum. Mas se você for sair pra algum lugar, depois que fizer a limpeza de pele, no decorrer do dia, você quiser sair. Então, o ideal é você finalizar com o protetor solar. Né? Finalizar o tratamento com o protetor solar. No meu caso, não. Vou usar, então, a máscara. Vou retirar aqui o excesso do tônico. E vou aplicar aqui a máscara de hidratação. Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa limpeza de pele. Eu espero que vocês possam estar sempre que puder. Sempre que tiver um espaço de tempo pra se cuidar. Pra olhar um pouquinho para si. Um pouquinho pra sua autoestima. Pra sua pele. Então, sempre façam esse carinho em você. A autodedicação em você mesma. Tira um pouquinho. Você vai se sentir tão bem fazendo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comentem. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.